Nessa segunda-feira, 24 de abril, estamos aqui mais um dia, depois de um feriado intenso, longo, onde tiradentes, arrancou todos os dentes e deixou nós banguelos pra esse início de segunda-feira. É, galera, segunda-feira, estamos aqui, agora entrando à esquerda na rua Rodrigo dos Santos, a feinha da madrugada tá sendo montada nesse exato momento, a feinha do dia, na verdade, né, que da madrugada já se foi. Estamos aqui na feinha do dia, agora 7 horas 6 minutos, esse início de segunda-feira. E é isso, galera, o que temos pra hoje é batalhar sempre, lutar sempre, desistir jamais. E é o que temos pra hoje, batalhas, lutas, diárias, constantes. Estamos chegando aqui na esquina da rua João Teodoro, esse é Rodrigo dos Santos. Vamos entrar aqui na rua João Teodoro. E é complicado, o semáforo hoje tá pisca, pisca, pisca. Hoje tem que ir com paciência. Vamos entrando aqui à esquerda na rua João Teodoro. Aqui é o Shopping VHT. Vamos subindo aqui na rampa do Shopping Total. Shopping Total e lá em cima o Hotel Total. Mais à frente o Shopping New Mall. É isso, hoje, segunda-feira, 24 de abril. Bora pra luta, bora pro trabalho. Bora vencer mais uma etapa, mais um dia. Obrigado. 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 Obrigado.